E aí galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Dados Críticos, tô aqui com a galera, cês tão me ouvindo aí, tudo tranquilo? Boa noite galera, boa noite pessoal aqui do Discord, como é que cês tão? Boa noite, boa noite galera, sejam bem-vindos, o massacre está aqui, que isso cara? Será que os jogadores usaram os itens mágicos hoje? Oi, será? Eu não sei. Vamos começar já de uma vez, vamos colocar uma musiquinha aqui, quem pode fazer uma recapitulação aí galera? Quem não, sem inspiração. Na última sessão, a gente já deu o início à nossa missão, a missão principal, que era destruir uma pedra, um artefato, não é bem um artefato, mas é um ponto. Onde um ponto específico do povo draw, dos cultistas, que eles estão usando pra poder tirar poder da torre. A torre, bom, aí vem de outras, recapitulação geral, e eles estão tirando proveito e energia da torre, e a gente tá indo numa missão de destruir esse ponto. E na última sessão, a gente entrou, foi teletransportado pra dentro da caverna, e fomos prosseguindo caverna adentro, até um ponto onde a gente passou por alguns, dois basiliscos. Nada muito problemático pra nossa ladina, e a gente parou sendo avistados por uns guardas do draw mais à frente. É, cara, eu acho que o maior problema que a gente enfrentou, né, que o grupo enfrentou na sessão passada mesmo, foi minha internet aqui, né? É, o problema da quarta parede. É, galera. Então vamos colocar a musiquinha aqui, me fala se vocês estão ouvindo na live também, só pra ajustar tudo, tá? Opa, escutando. Ok. Perfeito, galera. A gente vai continuar nosso jogo, de onde a gente tinha parado, né? Que era no salão, a gente tava no meio de uma batalha, na verdade. Isso. A gente tinha jogado uma rodada dessa batalha específica, né? Deixa eu abrir aqui. A batalha terminou com o Tarantino explodindo um dos draws lá, com o raio-guiador dele. Não é o Constantino, não? Constantino, Constantino, isso. É, eu falei que confunde, cara. Tarantino, Constantino. Calma aí que meu... Meu... Meu BS tá... Eu tô com medo dele bugar, só um minutinho, tá, galera? Calma aí. Que força, vai dar até certo, galera. Eu tenho um crítico do 37. Vou já colocar vocês aqui no mapa, dá só um minutinho. Perfeito. Vou colocar uma musiquinha de batalha também, né? Pra... Certinho, galera. Pra retomar, então, do início... Da batalha. Primeiro, agir nesse combate, que a gente vai continuar. Não, sai. Pô, os Aknas, você saiu da batalha, Zaknas? Por quê? Saiu ou não saiu? Não entendi. Teste, teste. É, o Discord deu uma... Tava bugando, vai? Tava bugando? É, igual ontem. É que eu não tava escutando nada, só os emboloados. Aí eu pensei que era aí. Mas... Mas foi o Discord. Todo mundo tava bugando. Beleza, beleza. Ah, tá. Que bom, não fui eu. Voltou, agora tá... Vamos lá, galera. Vai dar tudo certo, só ter fé, vamos lá. É... Vocês... Estão vendo aí o mapa, né? Zaknas, você não chegou a rolar a iniciativa da sessão passada, não? Que eu tô vendo aqui que tá com um dadinho. Eu rolei, só que... Eu fiz até a minha ação. Você tinha tirado... Você era o último? Não, ele era um dos primeiros. Não, o último era o Constantino. Tá, deixa eu rolar aqui. O último era eu. Tá. Quanto que é que... Nossa, eita. Quanto que é que você tinha? Você lembra? Não vou lembrar, não. Ah, não. Vai ser isso. Vai ser 18 meses. Vai ser isso mesmo, tá? Beleza. Beleza. O próximo agir, galera, nessa... Na verdade é Ravena. Deixa eu... Oi? Sou eu, galera, que tá trabalhando assim? Tá bugando pra mim também. É ele, é bom. Não sei se é a internet dele. Aqui também. Nossa, galera, tudo o que acontece agora dá... Tudo o que acontece eu fico medo, tá ligado? Tipo, existe... Gato escaldado tem medo, né? De água fria. Não, tá trabalhando ainda. Tá trabalhando. É só o Felipe que tá trabalhando? É só o Felipe, a internet dele. É só o Felipe. Vamos lá. O primeiro agir é ele, na verdade. É Ravena. E, Ravena, você faz o quê? Deixa eu mostrar aqui. Ele saiu. Nossa. Eu acho que ele vai voltar já já. Louco. Alô? Oi. Tão me ouvindo agora? Tão me ouvindo. Ah. Quero ser a internet. Caramba, o que é isso? Tô aparecendo a minha tela aqui. Seu turno. Tão me ouvindo agora. É o módulo. Ok. E quem? Eu vou me mover pra cá, Teori. Ok. Vou comandar... Ah, se bem que o Corvo foi pro saco, né? Com a magia lá de negócio. Então, ataque normal, então. E não é ataque furtivo, porque... Não tem ninguém engajado comigo, não tem vantagem. Esse cara aí, só pra lembrar, ele tava muito machucado, cara. Tá. Então, vou tentar acertar pra matar ele. Você lembra que você tava invisível e quase... Quase mata. É. É o Conjurador, você lembra. Ah, desculpa, eu esqueci... Desculpa, eu esqueci de se posicionar. Quer que cola de novo? Não, pode... Pode... Rolou dano. 18 acerta? 18 acerta. Acho que já rolou. Rolou dano, né? Caramba. 21 ataque, 18 de dano. Como é que você quer matar ele? Descreve aí. Desculpa, Teoros. É só o primeiro D8 lá. Então, é D8, mas são 9 de dano. Cara, esse cara, ele tá com 3 de vida. Como é que você quer matar ele? Ah, tá beleza. Cara, achei que não dava pra matar. Cara, eu vi que ele correu, né? Aí, o homem pra semana dele assim. Quando a noite chega, não há pra onde se esconder. Abraço, seu fim. E eu fico, enfio a rapieira bem no meio do pescoço dele assim, pra varar a cabeça. Beleza, cara. Você seifa a vida que ele drow ali, se atravessa, vai colocando na cabeça dele ali a rapieira. De repente, você sente o peso dele sobre o seu lama, né? E solta aquele corpo no chão. Mais algo? Com ação bônus, eu vou acabar de movimentar. Vou movimentar pra cá. Uhum. É, e vou... Ação bônus, eu vou dar heart, esconder. Ok. Atrás dessa plantinha aqui. Deixa eu jogar. Furtividade. Furtividade aí. Não. Beleza. Tá bom. Soriê, você é o próximo agir, meu querido. Tá, quem é que tá vivo aí? Cara, seguinte, eu vou colocar na sua visão. Você vê que a Ravena, ela sumiu debaixo da capa da invisibilidade. Você vê Tarantino indo pra frente ali na batalha e sendo quase praticamente explodido, né? Na verdade, sendo sujado pela explosão que o Constantino criou. E do seu lado esquerdo tá uma nuvem de escuridão e no meio dela você sabe que os Aquinas se escondeu, tá? Do seu lado tá Constantino, então tá assim a batalha. Eu tô conseguindo ver os da esquerda? Cara, a sua visão, não, você não tá conseguindo ver, porque isso aqui é escuridão total, né? É, essa escuridão mágica. Isso. Então, e em cima também eu não consigo ver nada. Não, porque é por conta de ângulo, você não vê. Você ouve barulho lá em cima, né, de batalha. Então vai quem tá ali com o Tarantino ali, o cara que tá com o Tarantino. Ok. Esse é o ataque normal, só que os dois feixes lá, né? Sem comer boas, cara. Então marca ele sempre com o alvo primeiro. Ah, meu Deus, desculpa. Vamos lá. Esse aí, pega? Deixa eu ver, galera. Ah, eu tô, calmei que eu tô, eu sempre tô confundindo qual que é o do mestre e qual que é o da live. 18, cara, acerta por muito pouco, cara. Você viu que não ia acertar, mas ele vira assim e acaba pegando no ombro, assim, meio que no pescoço. Na verdade é 15, é 15 ali, o ataque. Cara, eu vi 18, por que que eu vi 18? Então não pega 18. É, 15 não pega não. Ou, 15 não pega. 15 não pegou não. Aí vai o outro feixe, né, porque são dois feixes, né? Perfeito. É por marcar ele, né, duas vezes. Uhum, botão direito, marca. Galera, tá vendo que tem um módulozinho aí de tempo, tá? De cada rodada, pra gente tentar dar uma agilizada. Eu acho que é legal esse módulo aí. Opa, caramba. Já aplicou o dano. Perfeito. E aí, chute. Ok, cara, não machuque ele muito, tá? Isso você percebe, tá? E eu vou me mover só pra cá aqui. Ok. O próximo agir é você, Zagnas, no meio da escuridão, cara. Você viu se aproximando dois draws, né? Dois semelhantes a você do lado esquerdo, cara. Do seu lado esquerdo ali, dessa mesa. Vamos colocar assim, no meio dessa caverna. Dessa plataforma aí. E aí, o que você quer fazer? Eu tinha conjurado, né, a escuridão. E no intuito de ir pra cima deles. Então eu vou... No meio dos dois. Como é que faz pra ele... Eu medir aqui... E andar, você aperta espaço. Espaço, ele anda. Isso. Deixa eu carregar a minha. Andar a escuridão, né? A escuridão vai junto com isso. É que ela... Eu tô usando ela numa moeda. Então eu tô meio que carregando ela. Perfeito. É... Eu chego aqui perto e eu... E eu com a minha ação bônus amaldiçoar esse aqui. Beleza. E o primeiro ataque vai ser... Vai ser nele. Deixa eu... Esse é um ataque com a espada grande. Uma maldição. Vou colocar esse símbolozinho aqui de uma opção. Eu vou jogar no chante aqui. E nele eu vou... Ataque. Você tem bônus de... Ah, é... Caso... Tipo, tá... Ele tá me vendo? Como que tá assim? Cara, ele... Não tá te vendo. Esqueci de perguntar. Não tô te vendo. Você tem vantagem pra atacar ele, na verdade. Na verdade não. Ele tem desvantagem pra te atacar. Não sei se você tem vantagem pra atacar ele, não. Ah, sim. É, eu acho que é isso, cara. É, porque se eu... Tá, então. Beleza. Então foi o primeiro golpe. Eu não sei. O que vocês acham? É isso mesmo, galera? Eu tô... Ah, é você que sabe? Nesse caso eu acho que é. Pra mim... Eu acho que ele tem desvantagem. Se ele não tá vendo ele, ele tem desvantagem pra atacar. Isso. Mas pra acertar, por exemplo, os Aquinas acertarem ele, não muda nada, né? Aham. Ah, beleza. Não, tranquilo. Então vai o segundo ataque. Ok. É esse dano, mas o meu proficiência, que ele tá amaldiçoado. Eu não sei como calculou isso, né? Mas a proficiência é... É três. Três, ok. Cara, deu um dano considerável nele, tá? Deu um machucadão. Aham. Ó, diz o cara que você tem vantagem pra atacar também, ó. Aí é só dois cizões, então. Pra mim, então... É, não. Pode fazer outra jogada aí. Vamos fazer outra jogada. Faz aí. Ah, acabou o turno. Não, eu voltei aqui. Ah. Mas é que acabou meus ataques. Pode ser na próxima. Você não fez o ataque? Você vai fazer mais dois pra ver se você acerta aí. Ah, tá. Beleza. Se é com vantagem, tem outras duas rolagens, não? Aí é que a parada é... Se eu atacar com vantagem, eu tenho uma precisão elfica. Uhum. É verdade. Quando eu ataca com vantagem, eu rolo... Três dados. Posso rerolar um dos dados de vantagem. Isso. Uhum. Vou rolar um. Já que ele já... Já coisa, né? Vou rolar o outro. Só pra ver se eu... Vou rolar o terceiro. Ah, foi o primeiro. Foi o primeiro. Beleza, cara. Você deu mais dano nele ainda. Você fez uma ferida vital nele, né? Indicando aí... Que machucou bastante. Você quer descrever? Pode descrever. Cara, eu vou, tipo... Eu vejo eles, né? Os dois dros chegando. Eu vejo que o Tarantino foi... Gritando lá, o longe. Ah, pelo outro lado. E... É um contraponto, né? Que o Tarantino sai gritando. E o meu modo de combate é mais na escuridão. Então, fica tudo em silêncio. E uma nuvem negra, né? Vai se aproximando dele. E eles só vão percebendo os cortes chegando. No escuro. Perfeito, cara. Perfeito, cara. Perfeito, cara. Perfeito, cara. Perfeito, você... Quem tava olhando ali pro lado, né? Só ouve gritos de dor na escuridão. E é a vez agora de Tarantino, cara. Tarantino, é você, cara. O que você vai fazer? Deixa eu levar a câmera aqui pro outro lado. Do outro lado, Tarantino. Tem um cara que acabou de ser explodido por energia que veio de trás. E o outro do seu lado aí, que tá preparado pra te atacar. Melhorou, piorou? Ah, o Discord. O Discord apareceu uma cor roxa aqui, que eu nunca tinha visto. Bom, ele tá tentando, né? Mas isso não representa que ele vai conseguir. Tarantino olha pra ele assim como se fosse a última batalha. E... Eu dou um prato, mas não tão alto. Mas assim, um tanto quanto sussindo. Olhando nos olhos dele assim. Ah, criadora. Já era pra você. E ataco. Dois ataques, mestre. Ok. Deixa eu pegar aqui. 20 no primeiro, mestre. E 12 no segundo, mestre. Tá, o primeiro acertou. O segundo errou. Ok? O primeiro já deu dano. Não foi um dano muito alto, viu, cara? Não foi um dano muito alto, não. Ele tá bem assim? Hã? Ele tá bem assim, visivelmente? Tá bem, visivelmente. Tá muito tranquilo, cara. Parece que você fez um arranhão. O cara sabe lutar. Na hora que você veio pra atacar por cima assim, ele meio que previu, né? E ele virou o corpo. E aí seu machado passou e já tentando virar de lado assim pra te atacar. Ok? Você vai movimentar? Vou movimentar. Eu olho pra ele e falo assim, é disso que eu corro, estou eludo, é disso, uma boa briga. Eu quero me movimentar. Mestre, deixa eu ver. A minha visão tá ajustada certinho? Tá. Pra cá, sem nada, sem nada. Beleza. Maravilha. Então eu vou me movimentar, mestre. Como esse cara tá aqui comigo... Caramba, acho que já... Não, eu voltei. Rápido demais. Errado. Beleza. Tem que ser rápido. Cara... Não, eu vou me movimentar pra cá, ó. Ok. E vou continuar... Beleza? E continuo com esse cara. É ele mesmo. É ele ou eu. Beleza. Como você não saiu da área de ataque dele, né? Então você... Você não tomou ataque de oportunidade, mas você manejou ali pra pegar o flanco dele, né? Tentando ser rápido. Ok. Perfeito, cara. Maravilha. Beleza. É essa ação. E eu olho pra eles... Vem, agora eu sei que você luta. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima, orelhoto. Vamos ver se você é estudo. E começa a falar, assim, constantemente, mestre. Ok. Cara, agora é a vez do carinha que tá aqui dentro. Ó, eu tô tentando abrir ele aqui. É a vez do carinha que tá dentro da escuridão ali, cara. Aham. Deixa eu tentar abrir aqui as coisas. Deixa eu ver o aparado aqui. Eu tô tentando mudar, porque aqui a minha CA, ela tá 14, mas é 16. Muda lá, é só clicar e alterar. Ela não tá indo. Eu, tipo, tô... Alterna a sua ficha. E eu sempre volto pra 14. Uma sua ficha. Porque você deve ter colocado alguma coisa. Esse cara vai desengajar, cara. Ele vai sair daqui, correndo pro outro lado. Tá? Ah, posso dar uma D.O. nele? Ele desengajou, né? Ah, desengajou. Isso. E eu não sei se tá dando pra ver. Isso. Isso. Outro cara que acabou de ser atacado, ele vai terminar a ação dele aqui. Pera aí. Deixa eu só ver a distância. Perfeito. Ele vai andar aqui, ó. Até aqui. O outro carinha que... O outro carinha que... O outro carinha que... Tá ali dentro também. Ele vai desengajar. Ele vai correr pro lado oposto, né? Ele não tá vendo nada ali. Então ele vai correr... Pra trás. Um terceiro carinha que é o que tá do lado do Tarantino. Agora deixa eu ver se a câmera foi pra lá. Tarantino. Esse cara vai... Te atacar. Deixa eu ver aqui só. Vou falar minhas coisas. Vamos lá, Tarantino. O ataque. Ok. Deixa eu rolar o outro ataque também. Depois eu faço a descrição. Errou. Ok, cara. Ele te tirou ali em cima o quanto de dano? Tirou 23... E 17 de dano. Foi isso, né, cara? É... É, diminuiu a sua vida aí, né, Tarantino? Só pra eu conferir. Aham. Ok. Cara, ele vem com duas... É muito rápido esse cara. Você curvou, você foi pras costas dele. O que ele fez, cara, é que a primeira espadada curta que ele tentou te dar, ele nem olhou. Ele só virou assim, tentando prever onde você iria. Mas você é muito rápido. Então, você foi pra trás e aquela espada passou perto do seu pescoço. Só que nessa jogada de corpo pra trás, quando você fez isso, ele aproveitou. Você viu que talvez tenha sido até a intenção dele e ele vem na sua coxa, agachando, quase como se estivesse ajoelhando, sabe? Aquelas viradas que se ajoelha, fincando, cravando a espada na sua coxa e puxando pra cima, cara. Ele puxa assim e ele olha no seu olho e fala alguma coisa numa língua estranha, né? Perfeito? Constantino, sua vez. Caramba, que transição massa. Eu, primeiramente, vou usar a luz, cara, porque eu preciso enxergar alguma coisa. Eu lanço aqui normal, é? Ou você acende aí direto? Sim, eu posso acender aqui. Você vai usar a luz em você mesmo? Sim, sim. Eu quero usar... Vou usar no escudo mesmo. Ok. Perfeito, hein. Ah. Foi outra coisa, velho. A pessoa... Ah, tem um danadinho ali, né? Tem, tem. Você não tá vendo nada, né, cara? Não, desde... Tava só aqui imaginando, né? Mais ou menos. Isso. Só que o seguinte... Só que o seguinte, o lado esquerdo ali, o que tá acontecendo? É que os acnes, tá com darkness ali. Então, tudo que tá verde ali, você não vê através, tá? Tem um módulo que faz isso, que eu coloco pra darkness ficar realmente negro ali. Mas eu não vou fazer isso agora não, pra gente não gastar tempo, tá? Certo. Então, você tá vendo mais ali... Opa, desculpa, eu tirei aqui. Oh, meu Deus. Mexi com o negócio aqui. É... Não, eu que mexi, cara. Eu mexi aqui. Isso. Do lado esquerdo ali, você não tá vendo nada. Só do lado direito, tá? Na verdade, você tá vendo esse cara aqui, ó. Peraí. É tu... Que cara que eu não tô... Você tá vendo esse. Você tá vendo esse. Você não tá vendo... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você tá do lado da caveira. Beleza. Não, então é isso mesmo que eu vou atacar. Mas antes disso eu pergunto pros acnes, já que ele viu a batalha toda, pra onde é que tá os nossos colegas? Porque eu não sei se eles estão pra direita, pra esquerda. Eu... Soria, na verdade. Soria, Soria. Soria. Pra onde estão nossos colegas? Pra esquerda ou pra direita? Pelo menos eu não tô vendo aqui no mapa. Você gastou sua ação, né? Você gastou sua ação pra caçar a luz, né? Pra luz. Isso, a luz é uma ação, entendeu? Ela é um truco. Você não pode andar? Não, andar pode. Você tem a movimentação. Ah, realmente eu não posso atacar. É. Falar é livre. Pode falar. Desculpa aí, te interromper. Só pra explicar mesmo. Tu falou isso mesmo? É... Soria, pra onde estão mais os nossos colegas? Aqui, pelo menos aqui, eu só tô vendo o Tarantino ali. Aí o Soria, ele fala rapidamente, né? Porque tá em batalha. Aí ele fala... O Zagnas está à esquerda e a Ravenna em cima. Na verdade, a Ravenna você não sabe, ela sumiu. É. Mas a Ravenna não vê ela descalando, né? Ela estava na capa, né, velho? Ela já estava invisível antes. Foi mal. Então só fala dos Zagnas, foi mal. Foi mal. E a Ravenna eu não sei. Mas está invisível. O Tarantino tá ali. Então vamos posicionar melhor. Um, dois. Você tá do celular? Tá, né? É. Ah, tá. Beleza. Terminei minha ação. Perfeito, cara. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, perfeito. Beleza. O próximo agir então, início de rodada, Ravenna, você lá em cima, cara. Tá, a Ravenna inicialmente ela se movimenta pra cá, porque ela estava escutando barulho ali embaixo, né? Ela observa que tem um clarão ali, mas ela se lembra que os Zagnas já fizeram uma parada desse tipo, mas ela vê o cara aqui embaixo. Ela vai aproveitar, ele vai pular pra tentar fincar a beira nas costas dele, pegando ele surpresa. Ok, vou fazer o seguinte, cara. Como é um... Aí tem mais ou menos dois metros e meio de altura, tá? Vou pedir um teste de acrobacia de você. Tá, o CD é 15. Se você passar, você ataca com vantagem. Se não passar, é normal. Ataque normal e você toma um daninho e dá queda. É uma vantagem. Acrobacia? Isso, acrobacia. O CD é 15, tá? Dificuldade 15. Lá. Ok, caramba, mais 11. Mais 11. É a K especialista, né? Que isso. Beleza, dá pra fazer, cara. Você acaba... Pode ataca ele com vantagem, se não vai tomar dano de queda. Deixa eu mover você pra cá. Nossa, velho. Agora vem. Crítico, crítico. Tá. Nossa, 6 segundos. Deixa eu rolar o primeiro aqui, depois eu vou... É. Vai aqui. Aumento, pô. Eu acho que quando... Pra usar esse módulo de... De... Calculo automático, a gente tinha que ter usado o... É com vantagem. É. Engraçado, porque não apareceu pra mim a opção de colar com vantagem, aqui, não. Ahn... Caramba, olha lá. Nossa, velho. Eu vou usar a minha... Inspiração pra rolar isso. Beleza. Tá maluca. Tem que ser bonito, tem que ser. É, assim, é... Eu vou jogar uma balhota dessa, pô. Ah, assim. Boa, boa, boa. Nossa, velho. E eu taquei com o Booming Blade, tá, mestre? Então, eu sempre ataco o Booming Blade. Se ele andar depois, ele tem que subir mais dano. Cara, a Ravena vem, observa a escuridão. Ela pula, ela só escuta a voz do... Do... Constantine falando, assim. Do Zorier. E a Ravena, eu não sei onde é que ela tá. Esse movimento, você só observa a Ravena aparecendo, assim. Fica na... A rapieira nas costas do... Do Drow. Cara, esse cara, ele não tava... Ele não tinha sofrido dano, né, cara? Você crava com toda a força, cara. E você percebe que não parece ter machucado muito ele, cara. Esse cara ainda tá tranquilo. Ele aguenta, tá? Machucou, na verdade, mas não foi um ferimento vital. Beleza? Beleza. Ação... Ação bônus. Ah, tá. Você vai fazer ainda. Volta, desculpa. Vou desengajar... E vou sair dali. Ok. O resto de movimento que eu tenho... Vou vir pra cá. Mais um pra cá. Perfeito. Sorye, é você, cara. Eita, beleza. Eu vi ali a Ravena fincando o negócio, aparecendo do nada. Eu me movo pra ali. E... Eu vou fazer uma parada. Não sei se vai dar certo, mas... Eu vou atacar o cara que tá lá com o Tarantino no meu primeiro ataque. Ok. 20 acertou. Cê de dano, ok. Perfeito, cara. 27 acertou. 7 de dano. Aí, esse foi o primeiro ataque. Aí, no segundo ataque, eu vou fazer a mesma coisa, só que com 10 skills. Não, você rolou dois pra mim aqui, cara. É que não são dois feixes? Ah, tá. Verdade. Aí, eu tenho um extra ataque. Eu não... Eu esqueci disso na outra. Já tem quatro. Quatro rolagens, né? Isso. Caramba, mano. Caramba, acertando tudo, velho. Aí, como foi isso? Eu meio que peguei a flecha, tá ligado? E... Disparei o feixe. Um feixe bem forte. Eu carreguei assim, bem forte, pra cima. E, quando ele chegou em cima, ele se dividiu. Em... Em quatro, né? Aí, dois foi no que tá no Tarantino e dois foi no que tá na esquerda. Beleza. Então, foi 14 no de cima. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu acho que já foi. Você marcou o de cima como alvo, não foi? Ixi, eu marquei nenhum, velho. Meu Deus. Isso. Por isso que eu tô vendo que não foi. Eu esqueço, velho. 11 nesse aqui. Menos 11. Perdão. E o outro no outro foi 7 mais 4. Mais 4. 11 também. Não, na verdade o outro não foi 11, não. O outro foi... 15. 14, desculpa. Menos 11. Perfeito, cara. Do da esquerda, tal, que tava ali junto com a Ravenna, você percebe que dele, você... Pela primeira vez, ele parece ter sangrado, assim, um ferimento vital nesse personagem, cara. Você taca aquele feixe de luz que explode, parece quase na virilha dele, cara. Esse cara meio que é joelho, sentindo de dor. Aquela explosão de luz agora que o Constantino tá mostrando, fica mais fácil de... De observar tudo. Do outro lado, você joga... Mas esse cara parece ser parrudo, cara. Ele só vira assim, tipo como se fosse rebater a luz. Mas queima o braço dele, mas não é tanto assim, tá? É... E vocês ouvem um barulho... Vindo do norte. É... Isso aqui, eu vejo que alguma coisa é só do cenário mesmo. Isso é do cenário, são pequenos músculos. Então eu vou... Vamos ver pra lá. Ok. E a vez, então, de Zacnas, o cavaleiro da escuridão. E aí, Zacnas, o que você vai fazer? Colocar a visão dos Zacnas aqui. Tá mutado, Gabriel. E aí, ó. E aí, tá falando sozinho aqui. Ixi. É... Eu vou chegar pra cá. Minha escuridão. Venha junto. Ok, só mover. Vou chegar pra cá. Ah... E atacar. Marcou o alvo. Marquei. E... Primeiro ataque. Primeiro deu um 18. Aí é com vantagem, né? É com vantagem. Ah, o pior que é aí, ó. Ele... Ele... Se eu deixar marcado, ele... Aplica ambos os danos, né? É. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Você deu 12 de dano no segundo. Eu... Eu vou dar... Assim... É... Eu vou marcar o primeiro ataque. Aí eu vou desmarcar e vou jogar os outros dois soltos. Porque, nesse caso, a gente teria que ter feito... A gente teria que ter aplicado... É... Um negocinho... Peraí, rapidão. Ah. Aplicar cura. É só aplicar cura aqui nele. Aplicar cura, né? É. E eu também... É. A gente tinha que ter usado o módulo de... Better roles, né? Acho que ficava melhor pra... Ah, o que... O que pergunta se é com vantagem. Isso, é. Eu não sei por que não tá indo. Acho que é alguma configuração que eu fiz. Tava mexendo nisso aqui antes. Mas perfeito, cara. É... É isso aí. Aí eu... Eu tenho um terceiro dado... Pra esse primeiro golpe. Então não marca, não. Vamos fazer... No seu caso, vamos fazer sem marcar. Putz. Tá. Ah, vamos fazer sem marcar, né? Beleza. Então... Foi o primeiro golpe... O... Então acertou o primeiro. Foi 22. Tá. Aí eu dei o dano de 12. Né? Ok. Esse cara... Cara, ele tá muito machucado, tá? Ele tá bem machucado mesmo. Você tem o bônus de dano aí do Hex que eu já apliquei aqui, né? Que é mais 3. Cara, ele tá bem machucado, machucado mesmo, tá? Aí eu vou pro segundo golpe. Ok. Aí eu vou jogar sem, né? Sem marcar. Isso vai ser marcar melhor. Deixa eu só trocar o negócio aqui. Aí das próximas eu já agilizo aqui. Aí... Não, relaxa, cara. Isso aí, tipo... Hoje a gente tá com tempo, porque... Relaxa. Isso tudo era pra ter acontecido na sessão passada. Entendeu? Então... Tá, vou lá pro segundo golpe. Então... 16, 14. Né? Não, não. O Damage. Opa! 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 Quando você rola o dano, ele já rola o ataque junto. Quando você rola o ataque, ele já rola o dano junto mesmo. Ah, sim. Ah, sim. Entendi. Ó, sempre ele tá dizendo, ó. Ataque, roll e depois Damage, roll. Só dá uma olhada. O seu ataque primeiro foi 16 e o seu segundo ataque foi 28. Foi um crítico. E aí, como crítico, ele já rolou dobrado. 4, D6, mais 4, mais 1, mais 3. Né? Mas, na verdade, o dano... Que é do... É dobra também, não dobra? Ou não? Modificador? Não dobra. Não, dobra não, dobra não. Só o dado que dobra. É só o dado que dobra. 20 total, cara. E era exatamente o tanto que ele tinha de vida. Como é que você quer matá-lo? Caramba. Cara, é... Primeiro, quando ele morre, aquela cena, a cena do labirinto matando aquela gosma, ela se repete. Só que dessa vez, além de curar os Aknas em o level de bruxo dele, mais o mod de carisma, que é a habilidade da maldição, do Exa Blade, né? Então, eu me puro em... 9. E quando o Aknas passa a espada, o segundo golpe, meio que tirando a parte da alma da criatura, do Drow, ele cai no chão, mas o Aknas fala, levante-se. E faz um gesto pra cima, e ele surge como um espectro, que é a minha habilidade de nível 6 do Exa Blade. E aí, se tu quiser, é teoria, eu tenho o status aqui, eu só mando pra você. Mas não, eu tô ligado. Você faz de rapidão. Opa. Porque ele ganha... Deixa eu botar aqui. Pro ataque dele, ele ganha meu mod de carisma, que é 4. Tá. Quem? O... Quem que você tá usando? Espectro. Tá. Eu ganho um Minion pra mim, né? Aham. É só eu copiar aqui... Vamos fazer... Eu vou copiar o token só pra você ter um token, né? Isso, isso. Que é seu Minion. Pode ser. E aí, eu vou marcar ele como... Como um espectro. Isso, com um coraçãozinho aqui, porque ele tá apaixonado por você. É... Beleza, aí eu encerro meu turno. Beleza, eu vou marcar do seu lado aqui. Você tem controle dele também, tá? Beleza, show. Vamos ver, então... A vez agora, então, de Tarantino. Tarantino é você, cara. Do outro lado, cara. O cara abaixou. É... Sentou a faca na sua... Na sua coxa, cara. E aí? Ah, e aí? Sem medo de ser feliz. Eu olho pra ele... E falo... É... Você pode ter certeza que... Nunca mais conseguirá fazer isso. E dou dois ataques nele, mestre. Eu vou rolar primeiro, e depois eu falo. Tarantino. Doa. Tantino. Dezenove. Dezenove. Cara, você deu um total de... Dezenove de dano nele, cara. Caramba, velho. Vocês tão fortes. É... Foi suficiente ou não? Pra... Pra quê? Se eu fosse suficiente pra dar um... Não. Se eu fosse suficiente pra dar uma... Pra causar uma ferida vital nele, cara. Pode descrever como que você faz uma ferida vital nele. Descreve. Cara, na hora que ele bate, assim, na coxa... Na minha coxa, eu... Olho pra ele... Agora você vai sentir a fúria de Tarantino. E acerto com o machado, assim, bem na canela dele, com toda a força. Bato, assim, o primeiro hit na canela. Aí, com certeza, ele deve mudar um pouco a base ali, né? Na meio da briga e tal. E eu levanto, cara, com tudo. Pra acertar, tipo, entre a virilha, assim. E rasgando na parte da barriga, assim. É assim que se faz! Beleza, cara. Você percebe, cara, que ele, em vez de... Ele percebe, assim, que se ele tentasse fugir do seu ataque, acabaria machucando mais pelo movimento contrário que ele ia fazer. Então, ele recebe o seu ataque como uma forma de sofrer menos, sabe? Você percebe que esse cara, cara, é véio de guerra, né? Pra tá fazendo um negócio desse. É saber quando se machucar menos. E ele olha pra você, cara, como se tivesse entendido o que você falou. No seu olho, de cima pra baixo, né? Ele é maior do que você. Ele cospe, cara. Na sua cara. Nossa. Na cara não. Na cara não, véio. Olha pra ele, assim. Fala, agora a coisa mudou. Agora a coisa mudou! Seu maldito! Mestre, eu fiz a... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou vir pra cá, ó. Nesse ponto aqui. Eu vou dar um passo de... Vou dar um passo pra cá nesse ponto. Exatamente. O famoso passo de ajuste. Eu dou só ele aqui. E paro bem próximo dele. E fico olhando pra ele fixo. Dá o seu melhor! Dá o seu melhor! Que estou te esperando! Seu orelhudo! Beleza. O legal é que o xingamento serve pra ele e pra záquinas também, né, cara? É. Meu Deus, Trantinho, tá me chamando. É a vez agora de... Tô só escutando, Toro. De lado, do outro lado. É a vez agora desse cara que tá aqui. Que tá perto do... Que foi aquele que o Constantino atacou, né? Ele vai vir, galera. Deixa eu só mostrar aqui a visão geral. Ele vai vir. E ele vai atacar... Ele vai vir em direção... Você, Ravena. Ele vai tomar 2d8 de dano. Isso. Loving Blade. Rola aí. Deixa eu marcar ele aqui, né? Meu Deus. É muita coisa. É muito dano. Beleza. 10 de dano. 10 de dano. Ok, cara. E ele explode. Na hora que ele começa a andar, né? Parece que... Você vê que... Parece que... É... Aquele lugar onde tava... Machucado. Eles começam a sair uma fumaça, né? Ele grita... Ele vem na sua direção. Deixa eu barcar você aqui. E você vai ser a próxima. Calma, ele só abri. Vamos lá. Ele vai te dar... Ah... Dois ataques, cara. Nossa senhora. Eita, eu não vi nada. Eu ouvi um som aí, hein? Estou vendo três danos. Caralho. É... No primeiro, ele tirou 24. E te deu 14 de dano. No segundo, ele tirou 15. E errou. Eu vou usar no primeiro a minha reação pra reduzir o dano por metade. Ok. Então você toma... Aumenta aí na sua vida. Sua vida diminuiu automaticamente? Não, né? Acho que não. Deixa eu ver. Não. Verdade estranha. Eu marquei você, cara. Ah, internet. É... Menos 12. Eu vou tirar aqui da sua vida. Perfeito. Ok. Beleza, agora vai... Tá morto, não. O que tá do lado do Tarantino. Ele vai fazer o seguinte, Tarantino. Nossa, que triste. Eu não tenho a visão. Eu tô vendo o que tá acontecendo. É, velho. Esse next up é de novo. É, porque o next up significa que você é o próximo agir. Quando ele aparece é que você é o próximo agir. Isso. É só pra te avisar. Ah, Tarantino. Esse cara, cara, ele vai... É... Conjurar? Darkness, cara. Ih! Vixe. Olá, Darkness, meu velho amigo. Eu vim pra falar com você de novo. Olá. Sempre covarde. Deixa eu... Exatamente isso. Exatamente, né, mano? Ele vai conjurar na própria espada dele, cara. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, os cara... Os cara copiando a minha tática aí. Tá copiando, tá copiando. O cara tá com o livrinho da escola Droll de baixo do braço. Ah, merda. Ah, merda. Vou... Deixa esse comigo que eu vou cobrar, Luno. É, contra fato não tem argumentos, né? Não, só pode um comer por mês, por mês. Cara, fica tudo escuro, Tarantino. Fica tudo escuro, cara. Deixa eu... Eu vou até... Eu vou até deixar ele invisível aqui, né? Pra... Feige. E é isso aí, cara. Apagou tudo, né? Agora ficou bom. Caralho. Cara, do nada. Beleza. Curiosamente, ele pegou um anão que tem uma marreta. Será que ele vai fazer? Beleza. É você, Constantino. Beleza. É... Mexe. Eu também perdi total visão dele, né? Perdeu também. Caramba, que merda. Ficou tudo escuro ali, cara. Ficou tudo escuro ali, cara. Ficou tudo escuro ali, cara. Essa luz é muito fraca. Ficou tudo escuro ali, cara. Eu tô vendo a Ravina não, né? Tô invisível, mas não. Tá bem, tá bem. Ela tá do seu lado. Beleza. Você vê a Ravina falando assim. Me ajude aqui. Cole nele. Quando você fala colar, é colar mesmo? Enganjar com ele e sair na porrada? Basicamente isso. Ele é boa. Seria boa. Eu vou atirar nele com uma... Eu não sou muito bom de ataque corpo a corpo, mas... Poxa. Você tá pra me dar chance de dar furtivo. Uma mão desse, véi. É, um zarrão desse. Tem uma mulher indefesa ali. Dá um porrete nele, mano. Cara, ele tá rolando os meus dados privados. Eu não gosto disso não. Eu gosto de rolar aberto, cara. Não sei por que que tá fazendo isso. Eu tô podendo marcar ele não, mas... Deu pra atacar, é? Doze errou, cara. Ah, eu não tenho um ponto não pra rerolar, né? Não. Por que que não? Ah. Eu não tenho extra inspiração, não. Beleza. Nenhum, cara. Mas eu vou colar nele. Se eu colar nele, o... A Ravena tem chance de dar o furtivo, não, né? Sim. Se eu ganhar sneak attack, desde que tem alguém adjacente, né? Ao inimigo. Beleza. Então eu vou chegar junto. Dá a deixa, assim, pra Ravena. Já conheço ela. Eu meio que olho, assim, pra ela. Dizendo... Sem ser verbal, né? Sem ser verbalmente, que... É a deixa pra ela fazer o serviço dela. Ok, ok. Então agora, galera, é a vez de... Quem que é o next? Ok. É a Ravena mesmo. É você, Ravena. A Ravena percebendo a movimentação do companheiro... Deu companheiro dela. Deixa eu dar uma risadinha. Ela se movimenta... Pra cá, pra flanquear. Caramba, véi. Seis. Androal. E vou atacar com vantagem. Ok. Se acertar tem sneak. Que legal, hein? Se acertar tem sneak. E o Minblade também. É um dedo. Seis mãos. É brincadeira, né? Não é brincadeira. 28. Vou jogar de novo aqui, só pra ver se... Eu vou desmarcar, só pra ver se crita, tá, mestre? Ok. Porque eu tô... Ladinho sem critar não é um ladinho. Não. Oh! Nossa! Esperou. É só 28 mesmo. Só 28. Ok. Cara, ele tá muuuito machucado, velho. Muito. Muito. Você quer descrever como é que ele tá tão machucado aí? Pode descrever. Vontade. É bom. É facada. Cara, a Ravena, ela passa na minha movimentação. Quando ela passa do lado dele, ela só dá o sussurro. Hoje, você conversará com a minha mestra. E ela fica debaixo da costela dela, assim, abrindo um buraco, assim. E ela torce a rabia e ele sai. Sangue e órgãos vitais, pedagem órgãos vitais dele ali. Caralho. E como ação bônus ainda, ela desengaja e ela vai se movimentar pra cá pra ver se ela consegue ver aquele barulho que eu tava escutando antes. E fala com... apontando pro Sorye, termine meu serviço. Vou tentar ajudar os Aknas. Faz um pra cá. Mvp. Ok. O próximo agi, galera, é você, Sorye. O Patrulheiro Firbolg. Beleza, mano. Vou... Ouvindo aí o que a... Ravena falou, né? Só vou me ajustar aqui pra não acertar meu amiguinho. Eu consigo ficar nesse quadrado? Consegue. Tá. Você tá encostando na parede, né? É, vai atacar nesse puto. Eu não marquei, Senhor Jesus Cristo. Que chegou também. Ai, ai, também não. Ai, também não, né? Ai, ai. Agora eu marquei. Ah, dando aplicado. Agora foi. Aí sim, cara. Sim, cara. Cara, esse cara, ele tava muito machucado. Como é que você quer matar a Sorye? Descreve aí. Pô, pô. É... Ateriu o primeiro feixe. Não pegou. Ele pode ter desviado, assim, no susto, né? Matrix. Só que no segundo, mano. Minha flecha faz curva, né, véi? Aí... Ele desviou de uma. A outra foi... A outra foi no desvio dele. E matou, mano. E, cara, eu quero perguntar uma parada. Se eu atirar ali no meio... Será que dá ruim? Uai. Você pode tentar. Como diria o nosso amigo Matheus Mercedes, you can certainly try. Você pode certamente... Eu posso fazer um teste de inteligência pra, tipo... É... Saber... Tipo, o cara tava na minha reta, tá ligado? Na minha rota. O cara que tava atacando o talentinho. Tipo, eu posso tentar mirar nessa rota? Nessa reta? Você não precisa nem ter teste pra isso, não, não. Só pode mirar, véi. Você me indica o quadradinho que você tá tentando atacar. E você pode atacar com desvantagem. Perfeito. Essa reta toda aí. E vai até lá. Desvantagem, né? Isso. Porque você não tá vendo, né? Então... É... É. Na verdade, na verdade é o seguinte. Nossa, isso é sério. É. Mas... Quando tem... Quando tem... Eu tava lendo esses dias, né? Quando tem cobertura total, você não pode atacar a pessoa, né? Você pode atacar, na verdade, a direção em que a pessoa está. Se eu não me engano, tem isso. Não tem, galera? Como é que é? Acho que... É. É, dá pra atacar. Mas eu tenho outro feixe. Você não colocou a marca do custador nem não, né? Por acaso, não, né? Não, não. Não, não. Você tem outro feixe, mas como é com desvantagem, você atirou um, né? Não adianta você rolar outro. Ah, beleza. Beleza. É a vez agora... Ah, só mais uma coisa, só mais uma coisa. É... Aquele... A gente ouviu um rugido, não foi? Ouviu um rugido que vinha do norte. Veio de onde? Do norte. Depois dessa estrutura de pedra a qual a Ravena tinha subido. Beleza. Beleza. É isso. Zacnas, o senhor da escuridão, o que vai fazer? Eu vejo, né, a Ravena se aproximando ali pelo fundo e eu meio que tava olhando, né, pro espectro e eu vejo a Ravena de lado assim e eu pego a moeda que tá emanando a escuridão assim e eu fecho ela na minha mão. Aí quando eu obstruo totalmente, né, o objeto que tá emanando a escuridão, ele cessa por um momento, até o... tipo como se estivesse vazando, né, eu só fechei assim. Eu fechei assim e... e pergunto pra Ravena, onde que está... de onde veio esse barulho? Vocês precisam de ajuda? Tem mais inimigos acima? A primeira coisa que eu pergunto é qual o nome do meu cavalo? Carpiado. Ok, é você então, Zacnas. Só queria confirmar. Ah, é nítido que sou eu. Vai saber o que tá indo de draw aqui. Eu não escutei, eu não sei, eu não sei que barulho que é esse. Beleza, acho que 16 segundos da conversa era essa. É, eu, eu... Eu, eu... Tá, eu vou seguir em frente e eu... Eu só tiro a mão mesmo, mas a escuridão volta e eu vou andar 9 metros pra cá. E... Porque esse monte de draw aí eu tenho que confirmar, vai que tem um cara que pode passar pra você. Não, foi boa. Foi muito bom, cara. Ganha inspiração aí, cara. Pode anotar. Valeu. Eu vou andar... Ótima ideia. Sete metros e meio. Move a sua escuridão. Tem seu espectro que move no seu turno, né? Isso, isso, isso. O espectro, ele tem voo de 15 metros. Hum, 15 metros dá tipo... É, na verdade é planar. Então, ele não voa, voa. Ele vai planando. Então, eu vou movimentar ele. Ele não anda, ele desfila, né? Ele desfila, isso mesmo. Ele vai... É um espectro de um draw, ele não anda, ele tem que desfilar. É, velho, essa piada aí foi de... Foi tirada de teor e certeza. Que todo lugar que eu vou, o povo fica com essa ideia de que eu faço coisa ruim. Cala, desfila. Ele andou 12. Não viu mais nada. Ele vai ficar aí mesmo. Eu... Na verdade, eu... Eu tomo a ação de disparada. Eu posso ter tido isso? Então, eu ando mais novo. Pode. Na verdade, daí, cara... É, não. Pode ir. O menino tá puto. Tá lá na frente. Eu não vi mais nada, então eu vou... Eita. Só um minutinho. Acho que daí já dá pra você ver. É. Só um minutinho aqui, rapidão. O espectro ficou fora mesmo. Eita. Misericórdia. Acabou o tempo. Achei que era um dragão. Ah, isso não é susto não, pô. Testa feira, esse horário. Essa vez é assim, ó. Ah, eu tô tentando... Nossa, velho. Eu tô... Fazendo merda aqui, desculpa. Tô abrindo as paradas no lugar que não é pra abrir aqui no PC, entendeu? Tranquilo, meu amigo lá. Vai tudo certo, galera. Nossa, a música é legal, cara. Gostei. Tá muito bom. É, velho. Fiz uma busca na internet aí e... O bagulho tava tendo. Peraí, deixa eu só acertar o negócio aqui, porque o token que eu tinha criado, cara... Pena, acho que isso saiu. Acabou o chat. Pesquisa aí, galera. Música de rodeio. Você vê a beiradinha ali, ó. Tá vendo agora? Voltou. Tô vendo a beiradinha de uma... Aqui, né? Pode ser. Você não vê nada não, cara. Não, eu tô vendo planta. Meu espectro ficou do lado de fora aqui da minha escuridão. Beleza. Tarantino, é você, cara. O que você vai fazer? Ih, pior que eu... Eu posso... Não, eu... Eu fiquei aqui mesmo. Beleza. Cara, no meio daquele breu ali, eu olho, tô uma apertada nos olhos ali, tentando ver alguma coisa e realmente a névoa toma conta de todo aquele lugar. Eu vou, mestre, se possível, né? Eu vou... Eu vou levantar o escudo ali. Tem alguma parede próxima de mim ali? Como é que tá? Cara, eu vou mudar a sua visão pra ver o que você tá vendo, pra mostrar assim... É, faz isso. Eu fiquei um pouco perdidaço nessa parte. Isso, ó. Isso, ó. Você tá vendo o seguinte, ó. Ah, tá. É isso que tá vendo. Acende isso. O quê? Salva-se é da luz. Ah, não salva-se é da luz. Eu apago a luz, não acendo. Tá vendo o que você tá vendo aí, Tarantino? Eu vou ter que ir aí, ajudar você. Tô vendo nada. Tá me ouvindo, nossa, tu não vê nada. Exatamente. Tá. Ah, então é o seguinte, não tem o que... Na real, é uma paredinha aqui, né? Atrás de mim, não é, mestre? Você sente, você sente uma parede ali, no seu cangote, assim, o cheiro de musgo, né? A própria umidade desse local. Puta merda, cara. Bom, eu vou tentar sair, cara, dessa escuritão ali. Ele tava aqui, né, mestre? Tava na sua frente, é. Puta madre. É, eu vou... Na realidade, é o seguinte. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Esse defesa total, eu não posso fazer nada. Apenas me proteger. Como é que cabe isso, mestre? Você gasta uma ação, você entra em defesa total. Que é o esquivar. Ah, eu vou fazer isso aí, porque vai que eu vou pra frente do cara ali. Mas, porém, é contra efeitos que você possa ver. Ah, ixi. Então eu vou sair, cara. Eu vou sair. As pessoas que atacarem ele tem desvantagem. O ataque. Pra me atacar, mas mesmo ele que conjurou a magia... É, se você entra em dodge, que é o que você quer entrar, pelo que eu entendi, as pessoas têm desvantagem de te atacar. Isso. Não, então é isso. Vou encostar na parede, assim, levantar o escudo e ficar meio trêmulo, olhando pra tentando ver alguma coisa e só aquela neva... Ah, sacra, tirem daqui! Está tudo escuro! Ah, cadê você? Tron, maldito! Apareça! Lute como homem! Lute! E encosto na parede e fico, cara. Sem ter o que fazer mesmo, mestre. Ok. E a vez que... Nessa escuridão aí, nenhuma luz ilumina não, né? Não, não. Não paga. Ah, é total. Pelo que eu tô vendo aqui... A magia conjurada. Acabou. Ou eu aqui, velho. Chegou o barulho de metal caindo no chão. Clank! Do seu lado, Tarantinho. Como se... Ah! Alguma coisa tivesse caído, sabe? Exatamente isso que você ouve. Algo caiu ali. Deixa eu colocar aqui na visão de todo mundo, tá? E... Você ouve também passos. Tá? No meio dessa escuridão. Deixa eu ver aqui. Caramba, tá muito escuro. Ah, eu continuo do mesmo jeito, mestre. Eu não vou fazer... Não, é porque é através daqui Arthur agora, né? Exato. Eu acho que eu deletei o carinha. O dele, velho. A gente escuta o normal de fora? Ele escuta porque tá perto, né? Vocês não ouvem nada, não. Ah, tá. Não, mas quando ele falou com a gente, quando ele gritou. O Tarantino. É, eu gritei. Ah, tá. E vocês escutam, sim. Ah, beleza. Pô, velho. O Tarantino. Não, não é isso aqui. Isso aqui não tá morto, não, velho. Eu marquei o cara. O Tarantino. Você é tão legal. Apareça. Calma aí, guys. Oh, meu Deus. De boa, de boa. Tranquilidade. Você vê as acnas. Um cara correndo pra cá. Dá de cara com você. Ih, ele para assim, como se estivesse me olhando. Ele chega, vê que tem uma... Que tem uma escuridão. E aí ele começa a voltar. Ele saiu de uma escuridão. Ele veio correndo. Viu que tinha uma escuridão. Cara, ele começa a correr e ele para aqui. O máximo. Ele deu dó. Posso dar uma risada maligna enquanto ele se aproxima? Se aproxime, irmão. Constantino agiu? A vez dele agora. Ah, tá. Não tenha medo, tô escuro. Pra mim é impressionante. Cadê o Constantino? Tá aqui no meio da escuridão. Pra, pulou pro meu turno aqui. Oi. Tá Constantino. Essas direções são da hora. Tá mutado, Leandro. Foi mal, foi mal. Gente, eu só... Eu vou andar ali e eu vou ficar na sombra do... Do Tarantino. É... Beleza, eu acho que eu vou fazer só isso mesmo. Quando ele vai lá pra dentro, eu falo... Não, Constantino. Mas já era, tá. Ah, já era, tá. Tô comentando aí, gente. Ó, vai quebrar ali em cima. Alô, Constantino. Alô, alô, alô. O que que vai fazer, cara? Não entendi muito bem. Ele só... Só encostou no anão ali. Foi, só moveu e... Beleza. Ela entrou, tá? Você tá vendo nada, também tá Constantino. Sua luz, ela some. Já que ela tava no seu escudo... Dissipa, tá? Beleza. Deixa eu... Vamos mudar a visão do seu token aqui. Perfeito, cara. É a vez agora de Ravenna. Ravenna tá vendo esse carinha aqui? Pô, carinha. Que eu pinguei no mapa ali. Ele tá morto, esse aí. É, na verdade, morreu. Ah, tá morto? Só o corpo dele. Eu marquei o cara errado, velho. Por isso que o outro sumiu, entendeu? Porque eu deletei o cara que era o que tava do outro lado, em vez de ser o que tá aqui. Vou, inclusive, delete eles do mapa aqui. Tá, a Ravenna... A Ravenna, ela vai escalar aqui de novo. Subir em cima disso aqui. Eu vou... Só que eu vou usar o kit de escalada que eu comprei. Que são só aqueles pitons, né? Vou usar ele pra subir. Não sei se você vai gastar mais. Você vai me cobrar pra fazer isso? Cara, não. Mas você vai gastar com ação pra escalar, sim, né? Isso. É, eu só falo assim. Tem alguma vantagem, tem alguma coisa. Não, você não precisa fazer rolagem, né? Você gasta ação aí pra poder escalar. Beleza. Gasta a minha ação. Com a minha ação bônus, eu vou dar height, esconder. Deixa eu rodar com furtividade. E vou... Me deslocar... É... Pra cá, na verdade, eu te culpo. Aqui, ó. Pra ver se eu vejo alguma coisa aqui embaixo. Cara, ali você vê uma escuridão no chão. Uma onda, uma nuvem escura. Eu vejo esse carinha aqui. Você vê esse carinha ali. Beleza. Eu faço um sinal pro... Pros Aknas, ele olha pra ele. Tipo assim... Não, tá tudo escuro. Não, desculpa, não. Sorry, desculpa. Sorry. É... Eu olho pra trás e faço o sinal, tipo assim, de um inimigo... Atrás de mim. Do outro lado do barranco, entendeu? Eu entendo esse sinal, do que ele disse. Sei, cara. Qual é o que tem as performances aí, o Ravenna? Performance aí? Aí foi foda. É, ué. É porque nem eu da vida real entendeu direito, tá ligado? Então, vamos ver. É a tua ação, né? Uhum. Onde é que tá isso? Pera aí. Eu acho que é muito mais a sua capacidade de expressar isso do que a capacidade dele de entender. Eu acho que vai ser bom, não, porque... Cara, você entende a Ravenna balançando os braços, assim, ó. Como se tivesse dando tchau pra você, sabe? Tchau. E aí, sorry? E aí, isso? Tá... Eu tô vendo lá na Lio, como se tivesse entrou lá dentro. Eu tomei... O que foi que eu tomei? Acho que foi uma espadada, não foi? Uhum. Ah, não. Eu tomei um feitiço lá do cara. Ah, é verdade. É o... Aquele... Aquela... A nuvem fetta. A nuvem, isso, isso. Isso. Tá, eu tomei aquela nuvem, aí... Eu tô um pouco tossindo, assim, ainda. Meio... Que eu não sei como essa nuvem dá o ataque dela, né? Mas é isso. Aí eu vou aproveitar pra me curar. Ok. Curar ferimentos. Ué, não foi. Calma. Já ia na ficha. Curei-te ferimentos. Ué, não tá indo, mas eu vou rodar aqui no chat. Marca você como alvo e rola a cura. Que aí ele rola no chat. Já cura de uma vez. Só que você passa o mouse em cima da rolagem e você faz... Como diria o meu colega, você faz a rolada. É porque ele não tá funcionando. Rola o dado normal. Rola o dado normal. Rola não. Põe um old school. Galera, essa aventura é um oferecimento do sabão peteca. Pra lavar os cabelos e as mãos. Também que eu não entendi o certo, peteca. Aí, doze. Segura aí, ó. Plim, plim. Ok. Como é que é o som da cura? Plim, plom. Sonoplastia. Sonoplastia. Aí o que eu vou fazer? Nossa, eu tive um déjà vu agora. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou me movimentar pra cá, assim. Ok. Beleza. É a vez agora, então, de Zaknas. Zaknas. O que você faz, Zaknas? Ah, escuridão. Abraça o meu irmão de raça. Essa escuridão tá foda. Tá me matando. Deixa eu... Amigo. É só pra mim, assim, ou ainda tá no meu turno aqui? Cara, é verdade. Tá no seu turno. Perdoa-me. O ser humano é, eu errei. Tô pedindo perdão. Será que você pode me perdoar um pouco, cara? Não, calma, mano. Eu tô aqui avisado. Ah, a escuridão abraça. E eu vou atacar esse pobre do primeiro ataque. Vamos ver se... Primeiro dado, aí o segundo dado. Caralho, é um de todos aí, né, velho? Precisa se rolando dado aqui, velho? Que isso? Que isso? Quanto ou tal? Qual foi o mais alto? É... É... Então, damage roll, ataque roll. E o terceiro dado... Nenhum, foi mais que... Agora... O terceiro dado deu 21. Ok, acertou. Aí deu 14 de dano. Nossa, esse foi bom. Ok. É... Esse foi o primeiro golpe. Aí o segundo golpe vai agora. Primeiro dado... Deu... 18. Segundo dado... Terceiro dado. Mas, meu Deus, é todos os dados da terra. É muito dado. Então, foi... Quantos dados? O primeiro deu 18. 11 de dano. 11 de dano. Ok. E o meu... Escreva pra gente como você vai querer matar ele. Ah, matou? Matou. Ou... Eu chego, né? É... E vou falando assim... É... Acalme-se, meu irmão. A escuridão te abraça. E vem... E nesse abraça, são os dois golpes seguidos. Uhum. Cortando ele. E... Eu vejo... Dá pra ver, né? O... O... Tarantino aqui de longe, assim. Como assim? Tarantino. É... Deixa eu fazer a régua aqui. É que ele tá aqui, ó. Aqui no cantinho. Ah, você não viu o Tarantino? Não, né? Não. Na verdade, você vê. Você tem... Você tem o Devil Sight. Você vê sim. Isso, eu tenho o Devil Sight. Então... A visão do... Eu... Eu termino... É... Eita. Eu mexi aqui. Eu mexi sem querer, meu Deus. É. Eu termino... Cravando a espada nele, assim. E fechando o punho com a moeda, assim. Aí eles conseguem... A escuridão some por um instante. Rapaz, eu coloco uma carta virada pra baixo e termino o meu turno. Tá. Você... Não, porque o meu espectro, ele chega juntinho aqui comigo. Você tá encerrando a sua escuridão, é isso? Não. Não. Eu fechei a moeda pra ela... Pra escuridão ela ficar presa, sabe? Ok. Cara, eu acho que... Porque a escuridão, ela é 10 minutos. Aí... Sim. Eu tô... Eu não sei se você consegue fazer isso não, cara. Sendo muito sincero, eu acho que a escuridão, ela sai por um buraco do seu dedo aí, velho. Dá pra fazer isso? Posso... Posso pôr no bolso, então? É porque, tipo... A magia, ela é específica. Se eu tiver... Ah, então consegue. Emanando de um objeto, né? E se eu fechar o objeto completamente, a escuridão não passa, assim. Ok. Perfeito, cara. Então, se a magia tá especificando, não tem o que dizer. E o seguinte, cai a visão lá do Constantino. Cai a visão, não. Eles conseguem ver novamente, né? É... Aham. Escuridão. Só pra eles me verem, né? Deixa... Eu tô tentando fazer... Ai, caramba. Eu tô não mexendo. Eu tô concentrando a magia ainda. Se eu receber um golpe... Que fala cobrir completamente a fonte da escuridão com um objeto opaco, como uma vasilha ou um elmo, bloqueará a escuridão. É, a mão dele fecha, eu acho, cara. É. É. A mão no draw é opaca? É, ué. Não dá pra ver. A mão transparente. Ela é de cerâmica. Começa a ficar transparente. Beleza, eu dei luz aqui pro... Beleza, vou dar visão pro Tarantino também. Tarantino, it's your turn, man. Tarantino tá vendo o elfo lá na frente, assim. E do lado dele, um elfo espectral, assim. Pera aí, galera, rapidão. Um draw espectral. Beleza. Tá, esse aqui eu consigo enxergar aqui, né? Boa. Ele morreu esse aí. Agora consigo. Já era, né? É isso. Quem que tá aqui aí? Não consigo ver mais nada. Acho que eu tô conseguindo. Cadê os inimigos, Zach? Você tá pra que lado? Só pra me organizar. É, eu não sei ainda. Vou ter galera, desculpei. Eu fui dar um oi ali. Você tá me ouvindo? Sim. Tá escutando. Ok. Beleza. O Tarantino, você tá como se tivesse a três metros do microfone, cara. Tá muito longe. Eu vou... É o Discord, cara. Rapidamente eu vou... Voltou? Loucura, né? Ô, mestre. É o seguinte. Eu escuto algum som de batalha. O que que eu escuto? Parou? Silenciou por um tempo? Então, aquela escuridão... A batalha parou, aparentemente, né? Você não tá ouvindo mais nada. Vocês ouviram aquele barulho uma vez, mas parou também. E a escuridão caiu quando o Zacnas fechou a mão dele. E o... E também a... O Karen morreu, né? Então o foco que tava sendo... A escuridão é entre vocês aí. Isso. Ela pereceu a escuridão.